Os consumidores não pensam duas vezes na forma de pagamento. É o cartão de crédito. Por que, Neuza? Porque é melhor. Eu prefiro o cartão de crédito, é mais prático, não cobra taxas e não perde tempo também, né? Porque é mais fácil, não precisa ficar carregando dinheiro. O uso do dinheiro de plástico atingiu 70% no ano passado. Já o cheque pré-datado foi utilizado por 18%, uma queda considerável se comparado aos 26% registrados na mesma época do ano passado. Não somente entre os consumidores, o cartão também vem sendo o favorito dos empresários. Porque além de ser mais rápido para a gente estar fazendo a venda, né? Passando o cartão é mais rápido. A gente também é mais seguro com o cartão. Acho que fica, né, de implante? Fica. E as pessoas preferem pagar com o cartão, porque não tem que voltar na loja, é mais prático. Muitos lojistas preferem estimular as compras através de cartão, temendo os riscos do não recebimento das vendas. Nesta loja, o anúncio deixa claro, no cartão, 10 vezes sem juros. Além disso, os processos de venda são mais ágeis, reduzindo o custo da operação por cliente. Esta consultora comercial explica por que isso acontece. O cartão de crédito, ele tem um lado positivo pela, vamos dizer assim, a segurança de recebimento. Eu digo em questão assim, hoje quando você pega um cartão de crédito, a pessoa tem que pegar a documentação, ver se aquela pessoa que está utilizando o cartão de crédito realmente é a pessoa que está com o cartão de crédito que vai assinar. A facilidade no parcelamento das compras é um atrativo e tanto. Ah, ele é mais prático e os benefícios dele são muito grandes. Tipo, você pode dividir uma coisa em 10 vezes. É muito bom, eu adoro usar. O cheque é uma forma de pagamento que está escassa no mercado. O motivo é o risco do não recebimento e a consequente dificuldade na recuperação do crédito. Muitos comerciantes têm evitado o risco da inadimplência, não aceitando mais o recebimento do mesmo. É, o cheque eu nem tenho quase recebido, porque não é muito seguro. Entre tantas vantagens do cartão de crédito, é bom não se esquecer que aquela aparente sensação de que as compras foram feitas sem que nenhum centavo saísse do bolso, estimula os gastos excessivos. Cuidado redobrado na hora de sair parcelando as compras, sem se preocupar com o limite do cartão. A fatura um dia chega.